Da JM, aqui é o GM, vamos dar continuidade aí nesse francês aí, né, passion 206, veio aí com nós no guincho, o cliente trouxe aí que o carro, na lenta fica ligado, quando você engata o carro, vai sair o carro corta, fica apitando alarme, subindo vidro, sem meletrônico né, falha, aí, vamos ficar aí, vai ter uma dica pra vocês, passamos o estando aí no carro, agora mesmo, procurando algum defeito aí no sistema elétrico, não encontramos nada, no scanner tava dando erro no módulo, né, falha, muitas falhas, vamos seguir o sistema elétrico do carro, agora é só uma dica aí, mas não me trocando peça direto, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, esses carros aqui da Peugeot, né, Renault, ele, sistema de aterramento, tem um cabo aqui, ó, esse cabo ferro, é conectado em cima do câmbio aqui, ó, que vai dar pra vocês verem aí, olha lá, um desce da bateria, em cima do câmbio é o aterramento, e o aterramento que vai pro, carcaça do carro, olha aí, rompido, que vai na carcaça do carro lá, ó, que dá pra vocês verem aí, olha lá, a ferramenta lá, beleza? Fica essa dica pra vocês aí, aí nós fizemos aqui um aterramento direto, um cabo, o carro estabilizou, apagamos a memória, já varia, o carro ficou 100%, não cortou mais nada, agora já ligamos pra outra peça, pedimos um cabo aí, aterramento auxiliar, já vamos, tá substituindo o mesmo aí, e assim que tiver finalizado, né, dá continuidade pra vocês aí, beleza? Beleza? Isso aqui é um francês, como o nosso amigo Diego, lá de Canoas, Rio Grande do Sul, fala, é um canal que a gente segue aí, há muito tempo, tá Diego Velocímetro, sempre mexe com esses carros francês aí, da temperatura do ar, do dia, show de bola, um canal bom aí pra gente tá acompanhando, beleza, Diego, um abraço, ajuda nóis aí, até mais!